Bom dia pessoal, quando eu venho aqui pedir algo a vocês, porque realmente a situação é muito séria, beleza? E essa situação tocou comigo, são de pessoas que eu conheço, beleza? Que já me ajudou dentro de indústria, são pessoas que eu conheço E eu quero te compartilhar algo e se você puder me ajudar, eu preciso muito da sua ajuda Beleza? Eu estou gravando por volta das 8 horas e 52 minutos, dia 28 dos 10 Eu trabalhei com um rapaz chamado Márcio, na cidade de Feira de Santana Dentro de indústria, esse rapaz já me ajudou profissionalmente Em várias formas que você puder pensar, esse rapaz me ajudou É um grande amigo, uma pessoa direita, mas está precisando da nossa ajuda E eu vou estar falando para você qual a situação que ele está passando Ele está nessa situação não porque ele quis, não porque ele deixou os compromissos Para poder ir para a farra Não, o Márcio eu conheço, ele é uma pessoa direita, uma pessoa séria E tem amor a sua família Eu vou deixar aqui uma foto passando aqui Eu só privei o olho da filha dele por conta da plataforma aqui Que não permite a gente mostrar a criança aqui dessa forma, beleza? Então eu ali, eu censurei o olho ali para poder Por conta da plataforma Então eu vou deixar essa foto aí para você ver O Márcio, pessoal, como eu te falei, é uma pessoa honesta, direito Ele trabalhou muitos anos em uma empresa, tá bom? Quando foi, se eu não me engano, foi dois anos atrás Ou três anos atrás Essa empresa veio dar como falida Até hoje não pagou os funcionários Inclusive não pagou a ele E aí ele ficou, pessoal, devendo muitas parcelas Da pensão alimentícia, tá bom? Ele deixou de pagar a pensão alimentícia Não porque ele estava em farra Mas porque realmente ele estava sem trabalhar Não estava tendo renda E ele não conseguiu pagar E aí quando foi, hoje ele entrou em contato comigo Me pedindo ajuda Se eu poderia ajudar ele Nessa questão do dinheiro E infelizmente eu não tenho esse dinheiro Ele está devendo aí em torno de 12 mil reais E se ele não pagar Ele pode ir preso Aí é que ele não vai pagar mesmo Como é que a pessoa vai ficar preso? Como é que ele vai buscar algo Para poder pagar a pensão? Então isso que eu acho muito errado da justiça Beleza? Tem pessoas que realmente são canalhas Que não tem amor a sua família Que deixa de pagar a pensão Para ir para a farra Mas no caso de Márcio Aqui não Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço Já trabalhei junto Já me ajudou E eu sei da índole dele Então, pessoal Eu preciso da sua ajuda Se você puder nos ajudar Ajude esse rapaz Eu também vou fazer uma doação Eu vou deixar o pix dele aqui na descrição desse vídeo Se você puder ajudar Ajude com 50 centavos Um real Dez reais O que você puder Para a gente tirar esse rapaz do sufoco Porque se ele não pagar Essa pensão Ele vai preso E eu conheço o Márcio É uma pessoa direita Ele não pagou Porque realmente Ele não está trabalhando Realmente ele está sem renda Ele realmente Ele se apertou Devido Que a empresa Deu como falida E não pagou O tempo de ninguém E ele está passando Por essa situação Beleza? Então eu peço a sua ajuda Se você puder nos ajudar O Márcio Eu trabalhei com ele Vários anos Dentro da indústria Beleza? Eu não vou falar o nome da indústria aqui Porque eu não sei Vai que o YouTube derruba esse vídeo Porque está falando o nome dessa empresa Mas são pessoas que eu conheço E você vê aí a filhinha dele Ele ama muito essa filha dele Então vamos nos unir pessoal Para nos ajudar Ele quando ele entrou em contato comigo Ele me pediu esse dinheiro emprestado Infelizmente eu não tenho Eu vivo aqui com a renda do YouTube E são muitas coisas para mim Eu pago muito imposto Estou sendo sincero para você Eu tenho minha filha que eu ajudo Tudo é nas minhas costas Minha família que eu tenho que ajudar Pai, irmão, tudo mais Então eu nessa questão Não vou poder ajudar sozinho Então eu conto com a sua ajuda Para me ajudar E ajudar esse rapaz aí A sair desse sufoco Porque poderia ser você Poderia ser eu Poderia ser alguém da sua família A gente tem que estar muito atento na internet Quando vier uma conversa dessa Você primeiro tem que averiguar Saber se realmente está acontecendo isso Tá? E aí pessoal Eu estou lhe contando Pessoa que está do meu lado Beleza? É pessoas que eu trabalhei junto E ele está passando por essa situação Eu estou sentindo na pele O que ele está sentindo Ele falou Wagner Eu não posso ir preso Porque eu posso perder a guarda da minha filha Eu não paguei Como você me conhece Wagner Eu não paguei Porque realmente eu não tenho Realmente eu fiquei desempregado Eu não recebi tempo E aí acumulou E aí já está 12 mil Para mim poder pagar Isso 12 mil Foi o que deixou de pagar E fora os outros que vêm Acumulando, acumulando Então pessoal Eu peço encarecidamente Nos ajuda Eu sei que Deus Ele vai Te Retribuir 100 vezes mais Isso está escrito E você não está ajudando Para droga Você não está ajudando Para bebedeira Você não está ajudando Para farra Para churrasco Você está ajudando Um pai de família Não ir preso Beleza? E a gente E eu conheço ele Eu estou falando para você Que é uma pessoa de direito Uma pessoa séria Então se você puder nos ajudar Nos ajude Para ele não ir preso Porque se ele for preso Aí é que ele não vai poder pagar mesmo Entendeu? Como é que uma pessoa Uma mulher dessa Coloca o pai na justiça E o cara é direito Eu estou falando Porque o cara é direito Ele não deixou de pagar Foi porque ele foi para farra não E as pessoas não tem consciência De esperar, meu irmão Entendeu? Se fosse um cara canalha Que pegava o dinheiro Para ir para as drogas Para poder ir para a bebedeira Eu não dizia nada Tinha que arrancar o couro dele mesmo Mas ela sabe Essa mulher sabe Que o cara é trabalhador Um cara é direito Ele não pagou Por conta disso Porque eu já presenciei Todo mês Ele mandava o dinheiro Para os filhos Todos os meses Eu estava dentro de indústria E eu já vi isso Eu presenciei Sempre ele falava bem dos filhos E mandava o dinheiro Para os filhos Beleza, pessoal? Então vamos ajudar Eu vou deixar aqui na descrição E fixado no comentário O nome O banco E a chave Pix Para você poder fazer a sua ajuda Que eu já vou fazer A minha aqui também Beleza? Então Deus te abençoe Muito obrigado Por você me ajudar Eu quando venho aqui Para pedir algo É porque realmente O negócio é sério Beleza? Espero que você nos ajude Tá bom, pessoal? Um abraço Tchau